Oi! Voltei, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como de costume, iremos fazer outro unboxing, outra análise relacionada ao formato 4K Ultra HD, que, como vocês já sabem, é o formato que se tornou marca registrada aqui no nosso canal. Por quê, gente? Porque esse é um formato que a gente tem que ficar importando e, principalmente, tendo que ficar pagando mais caro. Então, nada melhor do que comprar com confiança e segurança, porque essas edições importadas em 4K Ultra HD, a gente corre o risco de comprar no escuro, principalmente em relação às opções de áudio e legendas, que eu vou muito atrás das opções de áudio e legendas BR. Então, como a gente corre o risco de dar um tiro no escuro, eu gosto de passar as informações, pelo menos das edições que eu ando comprando em 4K aqui, para vocês, para ajudar um pouquinho aí os meus amigos, né? É isso aí. E, gente, na nossa análise 4K de hoje, é simplesmente o meu Homem-Aranha favorito. É isso aí, meu Spider-Man favorito, que é da dupla Sun Raimi e Tobey Maguire. Então, hoje, análise 4K do primeiro e segundo Homem-Aranha do Tobey Maguire e Sun Raimi, né? O terceiro filme, gente, por mais que eu goste, eu não acho aquela bomba que todo mundo pinta, né? Não acho, eu até acho um filme divertido, mas é claro que ele é o mais fraquinho em relação ao primeiro e o segundo, né? Então, para mim, o terceiro filme já está de ótimo tamanho no Blu-ray convencional que eu tenho aqui, tá bom? Então, por isso que eu só comprei em 4K Ultra HD o primeiro e o segundo filme, que realmente são os melhores, né? Então, hoje, a nossa análise 4K Ultra HD vai ser do primeiro e o segundo Homem-Aranha do Tobey Maguire e Sun Raimi, tá ok? Mas, antes, como eu sempre faço por aqui, vamos fazer uma recapitulação das edições que eu tenho, né? Que saíram aqui no Brasil, dessa trilogia clássica aí do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, né? Então, vamos lá, vamos dar uma recapitulada aí nas edições nacionais do Spider-Man de Sun Raimi. E, primeiramente, meus amigos, vamos voltando lá no passado, lá no ano de 2002, que é onde eu comprei essa edição em DVD do primeiro Homem-Aranha. Inclusive, gente, esse foi um dos primeiros DVDs que eu comprei, né? Na minha fase de colecionador, lá na era dos DVDs mesmo, né? Então, essa daqui, realmente, é a primeira edição que saiu em DVD aqui no Brasil, né? Do primeiro Spider-Man, né? Muito legal essa edição dupla, né? Que era a época que os DVDs também vinham com ótimas edições, né? Edições caprichadas, duplo, né? Um disco só com filme, outro disco só com extras, né? Então, tá aqui o primeiro Homem-Aranha que saiu aqui no Brasil na edição nacional. E também aqui está o Blu-ray nacional, né? Do Homem-Aranha 1. Aqui, então, é claro que eu tive que comprar ele em Blu-ray, né? Porque eu sempre faço o upgrade, né? Dos filmes que eu gosto. Também está aqui a primeira edição que saiu aqui no Brasil do segundo Homem-Aranha. É, gente, essa daqui é a primeira edição que saiu em DVD aqui no Brasil do segundo Homem-Aranha. Essa edição dupla aqui do Homem-Aranha 2. Opa, quase caiu aqui. Pronto, tá aqui, então, o Homem-Aranha 2 em DVD. E também o Homem-Aranha 2 em Blu-ray, né? Em Blu-ray, no Blu-ray convencional que foi lançado aqui no Brasil também, tá ok? E agora, o terceiro filme, é lógico, né? Pra complementar aí, pra encerrar a trilogia aí do Sam Raimi, né? Tá aqui, então, o terceiro filme também, na primeira edição nacional que saiu por aqui em DVD, né? Edição dupla. E também o Blu-ray convencional do terceiro filme. E como eu expliquei pra vocês, né? O terceiro filme, pra mim, já está de ótimo tamanho no Blu-ray convencional, né? Não acho ruim, como muita gente acha, né? Mas, pra mim, já está ótimo o Blu-ray convencional, porque o que interessa pra mim em 4K Ultra HD, realmente, é o primeiro e segundo filme que a gente vai fazer a nossa análise em 4K agora pra vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, a nossa análise em unboxing do Homem-Aranha 1 e 2, da dupla Tobey Maguire e Sam Raimi. E, meus amigos, hoje eu fiz uma coisa inédita, uma coisa que eu nunca havia feito antes aqui no nosso canal, que é fazer o unboxing fora do vídeo, né? Fora do vídeo, porque, gente, eu tive que realmente confirmar as opções de áudio e legendas dessas edições em 4K Ultra HD do Homem-Aranha 1 e 2. Porque eu não quero passar informações erradas pra vocês, lógico, né? Primeiramente, antes de falar sobre isso, aqui está o primeiro Homem-Aranha em 4K Ultra HD, né? O primeiro Homem-Aranha, lá de 2002, né? Vamos ver aqui, né? Vamos aqui, isso, o código digital, né? Como de costume, o Blu-ray convencional e também o disco 4K, né? Então, está aqui a edição 4K Ultra HD do primeiro Homem-Aranha. Vamos guardar aqui agora, né? E também vamos ver aqui a edição 4K Ultra HD do segundo Homem-Aranha, que pra mim é o melhor filme do Spider de todos os tempos. Sim, gente, não é só o melhor da trilogia do Sun Raimi, e sim, pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, né? Então, está aqui a edição 4K do segundo Homem-Aranha. Vamos ver, esse não tem o código digital, né? Esse é o Blu-ray convencional e também o disco 4K. E, meus amigos, o que eu tive que ver fora o vídeo, pra confirmar pra vocês aí, é realmente em relação às opções de áudio e legendas em português BR. Porque, meus amigos, na contracapa, informa sim que tem as opções de áudio e legendas em português. Porém, porém, meus amigos, eu coloquei lá no PlayStation 5, e as opções que tem de áudio e legendas em português é de Portugal, viu? É de Portugal, não é do Brasil. Até no 2 também, na contracapa, informa que tem as opções de áudio e legendas em português. Porém, tanto o primeiro quanto o segundo, os dois, então, tem as opções de áudio e legendas em português de Portugal, tá bom? Inclusive, é a primeira vez que eu vejo, gente, o idioma em português de Portugal, viu? Porque também tem o idioma em português de Portugal, viu? Então, gente, pra quem não liga pra isso, apesar que eu posso confirmar pra vocês que está um português de Portugal super light, tá ok? Mas esses filmes, esses dois filmes, já valem pela qualidade aí do 4K Ultra HD, que eu vi até um pedacinho do filme lá. Gente, ó, sensacional, né? Sensacional. Como vocês já sabem, né? Só falta você entrar dentro do filme, né? Então, meus amigos, a informação é essa, super importante. As opções de áudio e legendas que tem dessas edições do Spider-Man 1 e 2 é de... É em português de Portugal, tá bom? Não é do Brasilzão. Então, meus amigos, nem preciso colocar lá, porque eu já coloquei pra confirmar pra mim mesmo, pra me passar pra vocês, tá bom? Então, tá aqui as edições 4K Ultra HD de Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2 da dupla Sun Raimi e Tobey Maguire. Meus amigos, um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau!